Bem-vindo de volta a Projeto Kuzombode galera, estamos aqui para mais um dia na vida de Bernadette. Então no primeiro episódio a gente limpou aqui o bar, falando em bar a gente vai fazer uma limpezinha melhor aqui agora. Já que a nossa Bernadette aqui, ela é alcoólatra cara, a gente tem que fazer um estoque de bebidas aqui né. Tem saco de lixo aqui? Tem. Então é isso, vamos fazer isso agora. Eu tenho algumas, eu tenho garrafa de cerveja vazia no meu inventário, eu não sei como cara, essa personagem que ela é tão cachaceira que ela está bebendo escondido de mim, porque não é possível. Então vamos pegar todas as bebidas né, deixar estocado aí no nosso trailer, porque a gente não vai ficar nessa cidade por muito tempo. Pegar tudo, uísque, garrafa de cerveja, vinho. Aí dá para se embriagar bastante Bernadette, não se preocupe com isso, eu preciso achar cigarros agora. Enchemos, vamos lá, descarregar e voltar para pegar mais. Vamos pegar tudo cara, depois a gente vai dar uma explorada na cidade em busca de armas. Eu queria muito mesmo limpar a delegacia né, para a gente pegar arma de fogo. E é o que eu vou tentar fazer. Mais uma vez. Vamos guardar aqui dentro. Nossas bebidinhas. Beleza. Vamos pegar o resto aqui, para depois a gente sair para limpar outros lugares aí. Olha só, agora que eu vi, tem umas bebidas novas aqui. Ah, garrafa de vodka, garrafa de gin. Ah, é do mod de culinária que eu coloquei aqui. Interessante, adiciona bebidas também. É isso Bernadette, você tem vodka, você tem cerveja, vinho, uísque, tudo para você poder se matar à vontade. Estou escutando o NPC dar tiro cara. Isso não é bom, não é nem um pouco bom. Não encontramos mochila até agora, não encontramos munição. Na verdade eu encontrei munição de 12. Só que, a gente não tem a 12. Vamos guardar a cerveja na geladeira, ninguém merece cerveja quente, né? E o resto a gente guarda no armário mesmo. Ah, começamos a ficar pilha de nervos. Hum, isso é um problema. Não tem nada que possa me acalmar aqui. Quer dizer, tem as bebidinhas, né? Bebedinhas, mas vamos me deixar para beber só à noite, antes de dormir. Para não atrapalhar muito a nossa exploração aí, cara. A gente não tem muito espaço aqui ainda, eu vou reformar depois esse trailer por dentro. Cara, mas a gente precisa urgentemente encontrar uma mochila. Eita, tem bastante zumbi aqui. Vamos dar uma olhada para cá, não tem muito o que fazer. No bar a gente já pegou tudo, então, beleza. Vamos deixar o trailer aí. Vamos tentar voltar com um pouco mais de coisas interessantes aqui. Tem alguns zumbis para a gente lidar. Eu não quero encontrar... Cara, eu não estou preocupado em encontrar zumbis. Eu estou preocupado em encontrar os NPCs. Porque eles podem atirar na gente. Isso é um problema. O fato da gente estar nervoso aqui, está interferindo já no combate. Preciso encontrar cigarro urgente, cara. Tem uma conveniência ali na frente. Eu vou tentar chegar lá. Fica no chão, zumbi. Não me morde, não. Beleza. O que tem aqui? Faquinha. Vamos pegar essa faquinha. Faca de chefe. Olha, vamos pegar. Estamos chateados. Estamos chateados. É isso. Vamos lá. Bernadette não bebeu nada ontem, né, cara? Passamos os primeiros dias sem álcool. Olha lá, está tossindo. Fumante miserável. Já a gente acha um cigarro para você. Só que vamos com calma. O que é isso aqui? What the fuck? O que é isso? Eu não me lembro de ter adicionado mod diferente, não. O que é isso? É um caminhão de gás? Está barbante. Vou pegar esse barbante aqui. Isso aqui pode ser útil. Olha só. Chave. Onde que a gente está? Aqui a gente pode colocar. Eu adicionei um mod aqui para ter mais símbolos, né? Para a gente poder marcar. Olha só. Vamos colocar aqui que tem um caminhão aqui com chave. Beleza. Caso a gente precise, né? De repente para pegar alguma peça, alguma coisa. Olha essa caminhonete. Opa! Taco de beisebol. Está começando a melhorar a coisa, hein? Eu acho que com esse taco de beisebol já dá para invadir a delegacia, cara. Muito bom, mano. Revista. Vamos pegar essas revistas aqui também. Não tem nenhuma mochila aqui, né, cara? Vamos entrar nessa loja aqui na frente. Se não me engano, é uma conveniência aqui. Espero que tenha cigarros também. Se eu conseguir cigarros, a gente já volta... Ih, é um restaurante. Tiozinho está ali, ó. Onde que é conveniência, cara? Eita. Bastante zumbi aqui. É, a gente está no centro da cidade, né, cara? Vamos avançar com um pouco mais de calma aqui. Olha aquele trailer. Diferentão. Nunca tinha visto. Opa, analgésico. Beleza. Bom, vamos dar uma olhada aqui, né? Na verdade, eu não quero olhar aqui, não. Eu quero olhar ali embaixo. Vamos deixar esse restaurante aqui para depois. Só vou... Dar um jeito no chefe aqui que está saindo aqui para fora. Olha só como ela... O combate já está mais lento, ó. O fato de ela estar muito nervosa. Já está interferindo no combate. Vamos dar uma olhada para cá. Ó, aqui tem... Se eu não me engano, tem uma farmácia aqui. Tem uma loja de roupas. A gente pode encontrar mochilas. E também antidepressivo, né, cara? Já que ela vai ficar triste, direto, chateada. Opa, outra faca do chefe. Eu vou pegar. Vamos lá, cara. Eita. Ela está lenta. Já errou até o tempo aqui da porrada. Bora, Bernadette. Amaciante de carne? Quê? Amaciante de carne? É um martelo? Será que dá para amaciar o zumbi também? Interessante. Nunca tinha visto, cara. Coisas novas. Laje de roupas. Por favor, mochila, mochila, mochila. Meias, pano, dinheiro. Que dinheiro, cara? Quem quer dinheiro no Apocalipse Zumbi? Eu quero mochila. Eu quero equipamentos, coisas. Coisas. Bota militar do exército. Eu não vou ficar luteando roupa agora. Vamos... Eita, 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 eita. Vamos pegar só o que a gente precisa mesmo, cara. Para a gente não ficar carregando muita tralha. Daqui eu não quero nada. Só queria mochila mesmo. Mas não tem. Ai, meu Deus. Cadê esse NPC, velho? Com essa arma. Olha, ele atirou lá para cima. Porque os zumbis estão subindo para lá. Vamos seguindo aqui. Como que ele não quer nada? Não quero briga. Não quero treta. Ai, meu Deus, velho. Cai, zumbi. Estamos chegando na farmácia aqui, ó. E tem um cara armado aqui perto, cara. Eu estou muito preocupado com isso. Beleza. Cala a boca. Cala a boca, zumbi. Para de fazer barulho aí. Você não está vendo que tem gente armada aqui? Vamos entrar aqui. Vamos ver se a gente acha alguma coisa para tirar esse estresse aqui. Não tem nada aqui, cara. Tem zumbi aqui dentro. Posso pressentir o perigo. Uh-oh. 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 Ali. Ah, sabia que estava aqui. Muito bom. Nada aqui. Esses médicos não fumavam, cara? Não tem um cigarro aqui, mano. Como assim? Saco de lixo. Opa. Antidepressivo. Vamos tomar. É isso. Não é o que eu queria, mas é o que a gente precisa. O que é isso aqui? Uma droga antiviral experimental. Para diminuir o processo que dá a zombificação. Vou pegar tudo. Agulha de sutura. A gente precisa, caso a gente leve um tiro aí. E, rapá. O antidepressivo não ajudou não, hein? Tomar um calmante também. Misturar remédio, cara. Bernadette vai infartar aqui. Espero que não faça mal. Eu não vou pegar todos os remédios, né? Vamos pegar só o que a gente precisa. Estamos sem mochila. Não dá para ficar carregando tralha. Vandagem. Esse esterilizado pega. Só vamos marcar aqui, então. Onde que a gente está? Vamos marcar aqui. Vamos colocar esse comprimido aqui, ó. Beleza. Vamos ver se eu consigo chegar na conveniência ali. E torcer para ter cigarro ali, cara. Olha, isso aqui é um escritório. Geralmente, escritório não tem nada. Mas tem bastante mesa. Com chance de a gente encontrar cigarros também. No final de contas, as galera que trabalhava aqui em escritório era fumante para cacete, né? Vou levar essa revista aqui, cara. Para diminuir o nosso estresse. Tem zumbi aqui, mano. Só quero... Me dá um cigarrinho aí. Que escuridão que está aqui. Cola. Não vou lutear livre por enquanto. isqueiro. Tem isqueiro, mas não tem cigarro, cara. Opa. Livro de Metalúrgica 1. Ah, eu vou ter que pegar, mano. A gente vai precisar aprender Metalúrgica para arrumar nosso trailer. O que tem aqui? Sobreviver... Ó, Herbalista. Vamos pegar. Palavras Cruzadas. Caramba, não está um cigarro aqui nesse lugar? Onde é que está esse zumbi, mano? Opa! Cigarros. Boa. Fecha aqui. Já acende um aqui para você ficar mais de boa. Eu acho que ela está também um pouco estressada por causa que ela não bebe nada, né? Deve estar com a mão tremendo já, certeza. Realmente. Ela está chateada por falta de bebida. Mas já deu uma melhorada na situação. 20 cigarrinhos. Vamos fumar um por dia só, cara. Enquanto a gente encontra mais. O que tem aqui? Uma laranja. Vamos comer. Estamos com fome já. Bom, vou sair daqui. Já encontrei o que eu queria aqui, que era só o cigarro. Vamos dar uma passada na conveniência. E vamos voltar para o nosso trailer, porque eu quero tentar ir lá para a delegacia, cara. Na verdade, a gente precisava limpar a delegacia e... O que é isso? Caixa de bombons. Caixa de chocolate, né? Interessante. O que é isso aqui? Ih, rapá. Beleza. Geo de cabelo. Ah, aqui não vai ter nada que a gente quer. Assim, nada que a gente precisa, na verdade. Mas, ó. Tinta de cabelo. Bernadette de cabelo rosa. Será? Testeira esportiva. Ih, rapá. Tinta de cabelo preto. Vou pegar também. Tesoura, tesoura. A gente já achou, né? Rato morto. Tá fresco, hein? Conveniência. Eita. E tinha cliente na conveniência. Vamos dar uma passada na conveniência e vamos cair fora daqui. Os primeiros dias, né? O centro de Rosiúndia não tem tanto zumbi. Eita. Para de caber a janela, cara. Vamos cair pra dentro. Tem zumbi ali. Conveniência com muita comida. Muita comida. A gente não pode levar tudo porque não tem mochila. Alguém me dá uma mochila. Eita. Que isso, Bernadette? Que isso? Tá errando o zumbi? Fecha a porta. Vamos dar uma olhada. Eita. Beleza. Mapa. Só tem mapa de Louisville, cara. Eu não vou pro Louisville agora. Eu vou pegar essa revista aqui. Estamos muito pesados já. Poderia levar essa sacola aqui, né? Mas tá foda. Pacote de miojo. Caramba. Aí, Bernadette. Você vai poder viver de miojo? Não acredito, não. É isso que é vida real, cara. Vamos ver o que tem pra cá. Ó o nose, ó o nose. Esses corredorzinhos apertados eu tenho medo, cara. Porque um zumbi pode pegar a gente aqui. E aí já era. Hot Z. Isso que é entretenimento. Bastante comida. Bastante coisa aqui, né? Vou pegar essa vitamina aqui. Vamos voltar. Pegar o máximo de coisa que der aqui, cara. Salgadinho. Cadê o bagulho do miojo aqui? Vamos pegar o miojo e vamos cair fora. Tem um zumbi batendo a porta ali e ele quer entrar. Vamos subindo por aqui, dando uma olhada. Porque eu quero ir na... Eu quero ir na delegacia ainda, cara. Ainda bem que o NPC armado não veio pra cá. Vambora. Voltando por aqui pelo estacionamento. Olhando esses carros aqui. Que aparentemente tá um pouco tranquilo. Uma Dodge Ram, cara. Zerada. Nada de interessante. Fósforo. Revista. E vamos dar o fora. Só tem esse carro aqui, mano. Oh, não. O NPC tá aqui perto. O Hover não me mata. Tamo chegando no trailer. Tamo cheio de coisa. Sem mochila ainda. Ah, é um zumbi. Tô preocupado em ver zumbi. Tô preocupado em ver gente viva. Eita. Eita. Nada aqui. Vamos voltar pro nosso trailer. Porque tá perigoso isso aqui, hein. Olha, eles tão subindo lá pra cima. O NPC tá lá pra cima atirando. Aproveitar que ele tá atraindo os zumbis pra lá. E vamos correr por aqui. Descarregar essas tralhas do nosso trailer. Cara, eu vou estacionar lá na delegacia. E aí vamos tentar limpar aquele trem lá. Um zumbi passando ali. Olha, policial. Será que ele tem arma? Ó, o tiro do miserável atraiu os zumbis. Atraiu pra mim, na verdade, né. E agora eles vão vir aqui. Maravilha. Comer um chocolatinho enquanto o zumbi segue a gente. Nossa, como eu tô lento pra bater. A gente tá cansado. A gente tá com sono. A gente tá pesado. Coldre. Vamos pegar. Colete. Eu vou pegar esse colete também. Porque eu não quero morrer. Nossa, eu tô muito pesado. Vamos voltar pro nosso trailer. Opa. Parece que eu vi alguma coisa aqui. Ah, um NPC ali. Se tiver nome... Se tiver nome vermelho no NPC, ele é hostil. Ó, aquele lá é hostil. Só que não é o que tá armado. O que tá armado é outro. Ele tá só com uma panela na mão. Menos mal. Vamos cair pra dentro aqui. Guardar algumas tralhas. Vamos fazer o seguinte. Vamos vestir esse colete aqui. Porque ele vai nos proteger... Contra tiros, né. 100%. Eu vou tirar esse... É, esse paletó aqui. Vamos guardar ele aqui. E depois a gente pode rasgar ele e usar o pano. Tô um pouco cansado, né. Mas eu ainda preciso encontrar armas. Não tem mais nada que nos interesse aqui. Não encontramos mochila. Vamos tentar encontrar um lugar lá perto dos bombeiros. Perto da delegacia que a gente possa estacionar. E tentar lutear lá. Porque precisamos de arma urgentemente. Tem uns caras loucos aí atirando, velho. Mas quer saber? Vamos dar uma olhada rápida o que tem aqui dentro desse negócio aqui. Não vou nem desligar. Olha quanto... Olha quanto... Zumbi morto aqui. Ah, mas os zumbis estão mortos e pelados. Mas eu não entendi, não. O cara tá matando e arrancando a roupa dos zumbis. Olha isso. Isso aqui é tudo NPC. Ah lá, lá, lá. É ele. Tá com uma 12. Nossa, se ele me ver, ele vai vir aqui. Querer me matar. Olha, chave de fenda. Chave de roda, não. Só uma chave de fenda aqui. Caraca, velho. Olha quantos zumbis ele matou sozinho. Brabo, hein. O que tem aqui? Ah, um mercado aqui. Bom, não vou ficar aqui porque tem um NPC ali armado. Olha só. Ele matou ali uns 20 ou 30 zumbis e tirou a roupa deles. Que doideira, velho. Vamos lá, cara. Precisamos de armas. Quer saber? Eu vou tentar limpar os bombeiros porque a gente precisa de machado para poder quebrar a porta de segurança da delegacia. Nossa, aqui tem muitos zumbis, mano. Vamos tentar limpar os bombeiros. A gente passa a noite lá. E amanhã a gente vai para a delegacia. Porque está difícil. Precisamos de arma. Para a gente poder ir para a próxima cidade. Só que tem muitos zumbis aqui, cara. Olha isso. Caramba. Vamos tentar enganar eles. Não sei se vai dar certo. Mas vamos tentar. Passar por aqui. E vamos desligar aqui. Nossa. Aí fica difícil, né, cara? Aí fica difícil. Deixa eu dar uma olhada como é que está o movimento aqui dentro. Eu vou cair para dentro, cara. Não tem o que fazer. Lá fora está ruim. Vamos cair para dentro. Estamos com muito sono já. Muito cansado. Vamos com calma aqui. Kit de primeiros socorros. Amantadine. Outro remédio novo. Olha só. Vamos ver se a gente encontra aqui uma vitamina. Para ver se eu aguento lutear isso aqui. Espartilho médico. O quê? Para que será que serve? Espartilho médico? Pílulas e tal. Não. Não tem uma vitamina aqui. Que merda, hein? Equipar nas costas? Olha só. Quem disse que a gente não tem uma bolsa? Só cabe 5 quilos. Mas, pô, dá para guardar os remédios já. Muito bom. Vamos lá. A gente tem que conseguir alguma coisa aqui. Vamos dar uma olhada nessa... A porta ali está quebrada, né? Vamos agachadinho aqui, cara. Sem fazer barulho. Calça de bombeiros. Calça de bombeiros é bom, mas... É muito pesado para a gente agora. Vamos dar uma olhada ali nas ferramentas dos bombeiros. Estou escutando zumbis aqui perto. Olha lá. Estamos ganhando furtividade. Opa! Marreta! Caramba! Maravilha! Maravilha! Cano de metal, pata, picareta. Picareta seria uma boa também, hein? O que tem aqui? Top bag. Isso aqui deve ser para algum veículo, né? Porta de algum veículo. E um silver tape. Silver tape para pegar. Vamos embora. Tem um zumbi bombeiro aqui dentro, olha lá. Está vindo ali. Botijão de gás. E pá de jardinagem. Por que você está estressado? O que é isso? Não vai ter jeito não. Tem que fumar um cigarrinho aqui, senão... Ela não vai conseguir lutar bem. Vamos lá, Bernadette. Sem estresse. Concentração. Você está cansada já. A gente vai conseguir. Beleza. Opa, aqui tem mais ferramentas. Mas olha só como no extremamente raro as prateleiras estão bem mais vazias, né? Machado. Quero. Vamos pegar. Eu ia jogar para o chão, mas a gente está com espaço no inventário. Bloqueio de estrada, mano. No sério. E uma chave inglesa. Chave inglesa eu não tenho ainda. Vamos pegar. O que a gente vai precisar para consertar o nosso trailer. E um saco de lixo. Eu vou pegar esse saco de lixo. Não sei se vou precisar carregar alguma coisa. Aqui. Nada. Nada. Difícil a vida aqui, hein? Vou te falar. Está fácil, não? Tem um zumbi ali. Vamos pegar ele. Oba. Chave. Beleza. Importante. Bom, Bernadette é mulher, né, cara? Vamos pegar um botãozinho. Eita. Não, 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 não. Não devia ter aberto ali. Droga. Ai, quebraram a janela. O que tem para cá? Aqui não vai ter nada, né, mano? Eu vou subir para o andar de cima e sair fora. Opa. O que tem aqui? Chave de tubo para a gente ligar a nossa pia. Boa. Esponja, balde. Eu precisava desse balde também. Ai, meu Deus. De onde saiu esse zumbi? Eu vou subir, mano. Eu vou arriscar. Tem um monte de zumbi ali embaixo, cara. Droga. Eu ia meter uma faca nas costas dele. Não deu tempo. Vamos testar o amaciador de carne. Amaciou o zumbi. Tem zumbi aqui. Cala a boca. Nada. Caramba, velho. Me dá uma mochila. Eita. Vou desligar isso aqui. Acho que está fazendo barulho demais. Na verdade, vamos sintonizar aqui, né? Vai que está passando algum programinha para a gente aprender alguma coisa. Só que é 10 horas. Eu estou perdendo todos os programas da primeira semana, né? Mas tudo bem. A gente pode recuperar isso depois com as fitas VHS. Sem problemas sobre isso. Temos um machado para abrir a delegacia. Temos uma mini bolsa aqui. Caldo de galinha. Vamos comer alguma coisa? Já estamos aqui mesmo? Luva de forno. Eita. Estão invadindo, cara. Estão invadindo. Um pedaço de chocolate. Não tem nada na geladeira. Para terminar de olhar aqui, eu vou encontrar algum quarto aqui. Eu vou dormir aqui mesmo, mano. Não quero nem saber. Então, não tem muito o que fazer sobre isso. Tem zumbi aqui? Ou é lá no andar de baixo? Ó, aqui é um quarto bom para a gente dormir. Eita. Não é muito, não. Oba! Meu Deus, cara. Estão invadindo o bombeiro, velho. Eu só escuto janela quebrando lá embaixo. Aqui não tem nada, né? Caramba, eu estou usando o mod aqui para tomar banho. Olha só. Vamos tomar um banho? Espera aí, deixa eu acender a luz. Não dá para ver nada. Como é que eu vou... Aqui está aberto. Como é que eu vou tomar banho com a luz apagada? Como é que funciona? Vamos ver como é que funciona. Tomar um banho. Aqui, ó. Tomar um banho. Acho que ela tira toda a roupa, né? Vamos ver. E toma banho. Será que ela lava as roupas também? Caraca, que da hora. Pena que ficou escuro ali dentro, né? Mas muito legal, mano, esse mod... De tomar banho. Merendeira. Rádio transmissor. Óculos de aviador. Nem uma bolsa aqui. Nem uma mochila, nada. Só essa micro bolsa aqui. Estou com medo, cara. Será que os zumbis estão aqui em cima já? Eu sou meio doido. Eu vou arriscar. Vamos dormir aqui. E vamos ver como é que vai estar a situação amanhã cedo. Vamos dormir, cara. Acordamos duas horas da manhã. Invadir o lugar. Se ela acordou cedo assim... Ah, tá. Tem a questão dela estar também... Ansiosa, né? Nervosa. Isso aí também interfere no sono. Vamos ver. Pelo menos ela está um pouco descansada, né? Você deu um cigarrinho aqui? Vamos ver se apareceu algum zumbi aqui em cima. Aqui em cima não. Comeu alguma coisa. Vamos descer para encarar essa zumbizada. Aí não tem muito o que fazer não, cara. Pegar uma garrafinha melhor aqui para a gente carregar água. Beleza. Estamos com algumas ferramentas aqui. Chave de fenda, chave de ingles, chave de tubo. Machado. Bora. Ai, meu Deus. Dormimos um pouquinho, hein, cara. Duas horas da manhã. Acordamos apavorados. Eita. Mais zumbis ali. Tá cheio de zumbis isso aqui. Ficaram a noite inteira batendo aqui. Vamos descer com cuidado. Eita. Eita. Eita, eita, eita. Volta, volta, volta. Acender a luz aqui. Nossa, que escuridão. Ah, é? Que susto, cara. Não estava vendo nada. Ah, mas que barulheira do caralho é essa aqui? Nossa, olha a bateção nessa porta. Tem mais de um zumbi aí. Deixa eu ver como é que está a situação lá fora. Para de tossir, Bernadette. Tem um monte... Nossa, tem uma horda de zumbi lá fora. Para de tossir. Você vai chamar a atenção deles. Quebraram a porta. Merda. Vamos dar o fora. Pegamos o que eu queria aqui. Ficou a marreta para trás, né? Mas a marreta, eu sei onde está. Eu vou pegar depois. É que tem muito zumbi ali. Mas eu preciso de armas. Mas não dá, cara, para entrar na delegacia. Olha isso. Estou achando que a gente vai ter que vir progredindo aos poucos, hein? Está difícil chegar aqui de uma vez. Olha quantos zumbis. Cara, eu vou arriscar. Será que eu arrisco? Olha quantos zumbis ali. Opa, tem alguns aqui. Ah, eles vão dar a volta. Eles vão entrar por lá, cara. Ai, meu Deus. Trancaram essa merda. Entraram. Já entraram. Vamos eliminar os zumbis que estão me seguindo aqui primeiro, antes de eu entrar lá dentro. Porque eu acho que vai ser perigoso. É, e está chegando uma galerinha. Boa. Calma. A gente já tem coldre. Nada de interessante aqui. Eu vou invadir esse negócio, velho. Vários zumbis invadiram também. Provavelmente. Mas eu preciso entrar dentro dessa delegacia. Aparentemente não está vindo mais nenhum. Vamos lá, a gente vai conseguir. Sim, espero. Ai, já tem a tranca ali. Ah, mas eu estou com o machado aqui, né? Realmente, ó. Bom. Cadê? Vamos lá. Machado é para isso. Boa. O problema é que faz barulho, né? Mas vamos lá. A gente tem que invadir isso aqui. De um jeito ou de outro. Meu Deus. Eita. Vamos torcer para a gente matar algum zumbi aqui dentro com chave. Para não ter que quebrar aonde fica as armas. Ganhou um monte de agilidade? Mas não estou nem correndo. Vai entender. Ai, merda. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Quantos zumbis? Quantos zumbis? Quantos zumbis? Quantos zumbis? Vamos lá, Bernadette. Você precisa dessa mochila. Desce o cacete, Bernadette. Desce o cacete. Desce o cacete. Vamos, 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 vamos. Ai, merda. Calma. Toma outro... Calmante. Eles vão quebrar aquela porta ali. Calma. Respira. Está tudo bem. Meu Deus. Não pega a minha perna. Au. Ai, respira. Senta um pouco. Beleza. Caramba. Está difícil, está difícil. Cadê a mochila? Pega a mochila. Equipa nas costas. Fuma um cigarrinho, Bernadette. Relaxa. Eu sei que você está deitada em cima de uma pilha de corpos de zumbis, mas vai se acostumando. Vai se acostumando. Beleza. Vamos lá. Ninguém tinha chave, né? Mas eu acho que a chave, se algum zumbi dropar a chave, vai ser só aqui dentro, né? Eu acho que se a gente matar fora da delegacia, eles não dropam chave. Vamos lá. Aqui, chave. Muito obrigado, cara. Você me ajudou demais. Você não faz ideia. E, opa, um policial aqui dentro. Uma jaqueta de policial. Mas está sujo. Eu quero uma nova. Não podemos esquecer que a nossa querida Bernadette policial veio aqui, né? Vendo todos os amigos dela, policiais aqui, zumbis. Você está deixando ela meio louca. Mas vamos lá para o arsenal, cara. Beleza. A chave abre o arsenal. Muito bom. Por favor, tenha coisas boas aqui. Por favor, tenha coisas boas aqui. Você não faz ideia do que eu passei para chegar aqui. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Já coloca no coldre. Já abre essa caixa de munição. Já pega esse carregador. Olha. Espera aí. Tinha mais coisa aqui. Ah, silenciador de .22. Carregador de M9. Outra M9. Vamos lá, Bernadette. Estamos armados, cara. Muito bom. Já dá até um certo alívio de ter uma arma aqui na cintura. Opa, achamos uma .12. A gente tem munição. Vou levar. Eu não vou levar mais essa aqui, não. A gente já pegou duas. Carregador de M14. Pegar essa .12 aqui. A gente tem duas .12 aqui, né? Eu vou pegar a melhorzinha, que está mais equipada. Essa aqui também tem alguns acessórios. Só que essa aqui tem mais acessórios. Parece que está bem mais preparada. Munição. Peguei tudo, né? Não tinha tanta coisa. Então vamos marcar aqui o seguinte, ó. Sobrou algumas arminhas aqui, né? Algumas arminhas repetidas. Não tem nenhuma marcação de arma aqui, cara. Vou colocar aqui, ó. Beleza. Marreta está aqui, né? Nos bombeiros. Vamos deixar marcado aqui. Cara. Conseguimos nossas primeiras armas. Olha só. Sete horas da manhã, como a gente está cansado já. Vamos voltar para o nosso trailer. Dormir. Que eu acho que a gente está pronto para seguir para uma próxima cidade aí. Já temos aqui o básico do básico, né? É realmente aqui... A gente só tem o básico mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui na... Aqui tem um vestiário, né? Da polícia aqui. Vamos ver se a gente acha algumas roupas novas. Porque a gente está com roupa cheia de sangue aqui. Não está muito bom, não. Tem um zumbi aqui. Beleza. O que tem aqui? Nada. Como é que está a situação aqui? Será que tem mais cigarro aqui, cara? A delegacia costuma ter bastante cigarro nessas mesas. Vamos dar uma investigada aqui. Opa. Tem mais um zumbi vindo ali. Revista isqueiro. Pega, 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 pega rápido. Quebrou. Caramba. Que zumbi duro, hein? Aê. Nossa, estamos muito cansados. Pegar essa calça aqui. Não quero mais essa bermuda. Está tudo suja. Agora a gente está uniformizado. Fósforo. Revista. Dá mais uns cigarrinhos aí. Vamos, vamos, vamos. Opa. Cigarros. Revista, jornal. Vamos levar para a gente se entreter. Estamos muito cansados, né, cara? Melhor a gente sair daqui. Olha só como a gente está cansado. Ofegante. Com fome. Pesado. Ansioso. Estamos todos lascados. Mas estamos armados. Estamos armados. Valeu a pena. O sacrifício. Vamos voltar para cá. Será que dá para entrar no trailer com o zumbi perto? Eu acho que só se eu não tiver nenhum zumbi vendo a gente, né? Vamos lá, então. Tentar. Calma. Não tem nenhum zumbi ali. Não tem nenhum zumbi aqui. Vamos tentar entrar no trailer sem ser visto. Conseguimos. Estamos safe. Caramba. Foi difícil, hein? Bom. Temos aqui, né, a munição da espingarda. Temos aqui a 12 que a gente trouxe. Estamos aqui com uma 9mm. Eu trouxe outra 9mm, né? Silenciador de... De ponto 22. Vamos guardar essa outra 9 aqui. Vamos guardar esse machado. Vou usar esse taco de sunuka como arma aqui até ele quebrar. Vou deixar esse saco de lixo aqui para a gente ir jogando as nossas tralhas. Vou dar uma organizada aqui. Então, no próximo episódio, a gente vai seguir já para uma próxima cidade. Eu não vou ficar mais muito aqui, não. Já passamos alguns perrengues. Mas conseguimos pelo menos arma, que é o que eu queria, né? O mais importante para a gente poder sobreviver aqui. Essa bolsa de primeiros socorros eu vou deixá-la aqui, ó. Que a gente pode estocar um pouco de medicamentos. Dá para pendurar essa bolsa aqui na mochila, mas a gente tem que melhorar a mochila primeiro, né? Vamos deixar isso aqui. Ah, é. Será que já dá para conectar? Aqui, ó. A gente tem a chave de tubo. Vamos lá. Conectar a pia. Quanto de água a gente tem aqui? Não sei. Só sei que dá para lavar todas as roupas. Muito bem, conseguimos pegar as armas da delegacia de Rosinwood. E também pegar algumas coisas do bombeiro. No próximo episódio, a gente vai partir para uma próxima cidade. Mas não antes de passar no posto. Posto de combustível vai ser nosso próximo objetivo no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Comenta aí o que vocês estão achando. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, então. E valeu! Vamos comer alguma coisa e tirar um cochilo. Porque a Bernadette sofreu demais hoje, hein? Fui! Fui!